Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou sozinho desse lado porque o Lua teve problemas pessoais, não pôde colar nesse episódio. Porém, não posso dizer que eu estou triste porque temos Quintal do Barril na mesa e Arcângel. Já vou aproveitar um pouquinho aqui pra aumentar um pouquinho mais a vontade de vocês e a minha caneca aqui, tá? Quer recolhimento na tela? Já segue o pessoal lá também. O pessoal está aqui atrás das câmeras, eles estão de olho aqui pra ver se eu vou falar bem ou mal deles. Então vou estar aqui bebendo tranquilamente. Em breve eles vêm pra mesa também um pouquinho pra gente bater um papo um pouquinho mais sobre esse evento que ocorre todos os meses em Arujá. A gente já colou em alguns deles e a gente está sabendo que esse mês vai ter um evento gigantesco. E é por isso que a gente vai bater um papo aqui com um dos criadores ou o nome por trás do Encontro de Antiguidades. Então seja bem-vindo, Donizete. Olá, boa noite. Tudo bem, tudo bem, pessoal? O Donizete chegou aqui falando assim, ó. Eu sou bem tímido, tá? Apesar de já ser sido o meu nono podcast, né? Pois é. Não, mas é tudo tranquilo, né, Donizete? Vamos lá. Antes de falar um pouquinho do evento, eu queria saber o que te motivou a começar nesse mundo dos eventos aí ou por que você se interessou pelas antiguidades e quis trazer isso mensalmente em Arujá, né? Cara, eu acho que isso ele vem desde a minha infância. Meu pai sempre foi um homem que sempre negociou muitos carros. E os carros da época dele eram Fusca, Brasília, Opala, enfim. Acho que ao longo da sua vida ele teve aí mais uns 30 carros. E a minha vida foi sempre estar junto, andando, sempre gostei muito de bicicleta. Hoje eu ainda sou um colecionador de bicicletas, já tive alguns carros, já tive um volume maior de bicicletas, motivos de briga em casa, inclusive por conta do volume. Mas assim, eu sempre tive esse gosto pelas antiguidades. Então, e de uma forma nostálgica, não ter o bem em si, mas o que aquilo traz. Toda vez que eu sempre converso, quando eu vou conversar com as pessoas, quando me indicam que tem algo para ser comprado e tal, eu falo que eu sempre estou indo para fazer novas amizades. Então, é muito bacana. Essas amizades que eu trago junto com todo esse segmento de antiguidades, eu acho que ele traz algo de diferente da vida da gente. A gente sai daquela caixinha do mesmo, de trabalhar e pagar conta, para a gente poder trazer um pouquinho de alegria para as pessoas. Então, eu acho que isso é o que trouxe a antiguidade em si na minha vida. Você falou que veio do seu pai, que desde a infância, você nasceu aonde? Eu nasci nessa cidade de Santa Isabel, mas eu sou morador da minha família de Arujá. Inclusive, meu irmão mora aqui e ele também coleciona carros antigos. Então, eu acho que isso passou, meu irmão é mais velho, então assim, passou do nosso pai para ele e a gente veio vivenciando isso, ele com as suas coleções, eu com as minhas. E a gente está sempre junto, eu acho que isso é até um fator que fortalece a amizade das famílias. Porque nos encontros, as nossas famílias estão sempre juntas e as famílias que a gente traz também no coração, que não é de sangue, mas está no coração. Tá certo. Antes de criar o seu próprio evento desse, fala para a gente algum evento que te marcou, alguma coisa que você falou assim, nossa, eu quero fazer um dia o meu próprio também, né? Às vezes, alguma história legal que marcou você. Sim, cara, eu falo para todos, eu sempre procurei em vários eventos, então assim, indiferente de onde fosse, eu gostava dessa nostalgia de estar. Mas é claro, existe aí, agora com o novo nome, que é o EBA, que é o maior encontro da América Latina, que é o que acontece em Águas de Lindóia, esta é a minha referência. Então, sim, esse é o target de que algum dia a gente possa chegar próximo deles lá. É um evento que atrai toda a parte turística, fomenta o comércio de toda uma cidade, que é no interior de São Paulo, que tem a Águas de Lindóia, toda aquela região de Serra Negra lá, então assim, ele fomenta toda uma região. E é muito bacana isso. A gente vem caminhando bem. Você tem, então, o seu próprio acervo de coleção, né? Você falou das bicicletas, alguns carros. Quando tem os outros eventos, você costuma levar também, para esses outros eventos, o seu acervo? Às vezes, sim, porque parece que não, uma vez por mês fazer evento, uma vez só. Mas ele, assim, ao longo do mês, são várias ações que precisam ser feitas, e como esse é um evento filantrópico, eu tenho o meu trabalho, então, assim, fora desse horário, que são os finais de semana, eu ainda tenho que ir atrás do pessoal que vai fazer a parceria conosco, do que a gente vai trazer de novo para os eventos, então, assim, toma tempo. Mas, sempre que possível, eu coloco. Eu sempre estou lá, eu levo. Meu filho está sempre comigo, então, procuro levar meu sogro também. Meu sogro gostou da nostalgia, comprou um fusquinha para ele também. Então, assim, a gente está sempre junto, eu acho bacana ter, efetivamente, estar junto sempre com a família para poder estar nesses eventos aí. Está certo. Normalmente, os eventos, né? A gente está até olhando na sua camisa ali, desde 2015. Sim. Mensualmente em Arujá, normalmente é no segundo sábado? Não, antigamente eram segundos domingos. Antigamente era no segundo domingo. No segundo domingo, e aí, por conta do volume de feriados que tem, de eventos que tem próximo da região, no segundo domingo, a gente migrou para o terceiro domingo. E aí a gente vem fazendo aí, pelo menos, há quatro anos já no terceiro domingo. Terceiro domingo. Mas, esse mês, temos uma data. Sim. Nós fazemos o evento, o encontro mensal de antiguidades. É importante falar que ele nasceu com o encontro de bicicletas antigas em Arujá, por conta, porque eu levava minha coleção e chamava os amigos para estar participando lá. E aí tem toda uma turma, os amigos de infância de Arujá, que eles têm também os seus carros antigos e eles queriam estar participando. Eu acho que, pelo menos eu procuro fazer um evento que ele seja sempre inclusivo. Então, assim, eu, para mim, quanto mais com qualidade vai ser sempre bem-vindo. Indiferente de eu ter uma bicicleta que vale R$ 100,00 e uma bicicleta que vale R$ 10.000, e, assim, para um carro que eu uso para o meu trabalho ou aquele que só fica em exposição dentro de um museu. Eu acho que tem espaço para todos dentro do mesmo evento, desde que todos se respeitem e estejam nesse ambiente. Então, o evento nasceu dessa forma e veio agregando, com isso, a necessidade de mudar para encontros de bicicletas antigas, para encontro mensal de antiguidades. Então, eu venho desde 2015 trazendo. Não foi uma tarefa fácil. Sim. No começo a gente já fez eventos lá, antes mesmo até do pessoal da Arcandia estar junto lá conosco, de ter três carros. Nós estávamos lá, firme e forte, marcando o território, que a gente falava sempre, né? Então, assim, é muito bacana ver como que ele se tornou hoje e como que ele está. Então, assim, o evento mensal, ele já atrai um público bem grande, bacana, que já gosta do evento, que já sabe o que procurar no evento. Então, assim, e aí, para agregar, ano passado, a gente conseguiu, depois de um bom tempo, fazer parte do calendário da Abrava. A Abrava, ela é a Associação Brasileira de Veículos Antigos. Ela é um calendário que foi formado para evitar de que existam grandes eventos um próximo do outro, para que um não compita com o outro, sabe? Para a gente poder ter todo mundo participando de todos os eventos. E a gente sabe que tem muito evento de carros em São Paulo. Então, para participar desse calendário, precisei mostrar para eles o volume, várias ações que eu fazia, para que eles falassem, então vamos fazer um evento, que foi o primeiro ano passado. Foi, assim, fora da caixinha. A gente achava, eu particularmente, achava que ia lá no máximo uns 100 veículos. A gente estava com espaço grande. A gente, assim, graças às parcerias que a gente tem, principalmente com a prefeitura do município, a gente tem um amparo, assim, muito grande de todas as secretarias, de segurança, de transporte, sabe? Da cultura do turismo, da própria gestão. Então, assim, a gente tinha toda a estrutura, mas, assim, eu achava que fosse... Para mim, se tivesse ido uns 100 carros, eu ia falar, estamos satisfeitos. Nós batemos lá mais de 550 carros. Ficou gente para fora porque não conseguiu entrar. E, assim, foi um evento bem bacana, porque a gente não focou também só nesses veículos. Então, a gente procurou trazer veículos de corrida, a gente trouxe pessoal do kart, a gente trouxe pessoal de motoclube também, para poder fazer parte, justamente para poder colocar. O pessoal do 4x4, carros clássicos. E esse ano tem mais novidades aí, que a gente está publicando. Que legal. Primeiro, eu vou pedir só para você dar uma endireitadinha no seu microfone, para ele ficar um pouquinho mais reto para você. Isso. Perfeito. E, segundo, para o pessoal aí que não conhece, vamos falar aonde acontece o evento. Já fala mais ou menos aí o nome da rua, tudo o que acontece. E já vamos focar no evento desse mês aí, que está bem aguardado. Sim. Normalmente, o evento, todos os meses, ele acontece na Praça do Coreto, região central de Arujar. Esse evento, que ele é um evento estadual, ele acontece lá na nova Praça de Eventos, que é chamada, né? Novo Espaço de Eventos, que foi construído, que fica na Avenida PL, na altura do número ali, 450, próximo da Avenida Mário Colas. Perfeito, então. E vai ser dia 28. 28 desse mês. Tem algum spoiler que você não soltou, que você pode soltar no nosso programa, do que esperar por lá? Cara, a gente tem... Na verdade, a gente está soltando aí aos poucos. A gente vai ter aí confirmado já um veículo que ele pertenceu aos Estados Unidos, um bombeiro da década de 80, se eu não me engano, de 1985. E ele fez todo o trâmite de importação, de restauração. Provavelmente, esse é um colecionador grande da região, e ele está vendo a possibilidade de trazer outros veículos que são tão interessantes quanto esse daí. Então, assim, eu só estou esperando a gente conseguir firmar o espaço para a gente poder trazer, e aí eu vou estar postando lá. Então, assim, nada vai ser surpresa para as pessoas, mas a gente vai estar publicando para que as pessoas tenham realmente interesse de vir ver coisas novas que a gente está trazendo. Está certo. No início, então, você estava comentando que em 2015 começou com as bicicletas, o evento razoavelmente não era tão grande, né? Hoje tomou uma proporção bem grande. Qual que é a maior dificuldade que você encontra hoje, ou barreira que você teve que ultrapassar para conseguir fazer um evento mesmo de sucesso, né? Sim. Sempre, eu acho que o capital humano, ele é um dos fatores determinantes para a gente conseguir fazer um evento acontecer. A gente precisa de pessoas que gostem do movimento, que queiram estar junto conosco. Eu acho que isso é o fator primordial. Então, assim, eu já sofri muito com isso. Teve muitas barreiras de poder legalizar o evento, de conseguir ter as autorizações para fazer. Mas, assim, hoje eu sou muito grato porque eu tenho, não uma equipe, porque são os nossos parceiros, tá? Que ajudam, a gente topa as loucuras que a gente faz aí, as aventuras que a gente está sempre fazendo. Então, assim, hoje eu acho que o evento por si só, ele já está caminhando. A barreira já passou, já, galera. É, dificuldade sempre vai ter, né, cara? Mas, assim, eu acho que ele só tende a crescer, sabe? As pessoas gostam de estar lá, então... E as pessoas que estão lá, que participam conosco, elas gostam de todo esse ambiente e de como ele foi construído, sabe? De ser realmente um evento inclusivo. Embora eu não divulgue muito isso, porque não... Então, para mim, é o fator primordial. Eu sempre gostei da antiguidade. Sempre quis estar no meio. Mas eu sempre pensei que esse evento, ou que eu faça, que ele sirva ou de lição, ou para ajudar alguém, tá? Então, assim, embora ele não seja muito divulgado, o evento, ele é 100% filantrópico. Quem está conosco lá, que tem o seu cadastro, os comerciantes, eles nos ajudam com a contratação de bandas, com o que precisar de estrutura também. Mas o que é principal é a arrecadação que a gente faz, que vai direto para o fundo social, tá? Ao longo desses nove anos que a gente está aí comemorando, já foram mais de 20 toneladas de alimento que está indo para as famílias, tá? Então, assim, sempre diretamente para lá. Eu sei que é uma instituição idônea. Então, isso me traz, assim, uma alegria interna muito grande. Eu vejo as pessoas que estão lá felizes, porque estão participando do evento, mas também que eles têm essa causa social, que é ajudar as pessoas. Foi muito bacana o último evento que a gente fez, que a gente focou para ajudar as famílias do Sul. Só nesse evento a gente arrecadou, acho que foi mais de uma tonelada só nele lá, para conseguir colocar. E era também uma coisa que a gente não esperava. Veio gente que a gente nem conhecia, grupos de longe, para conseguir levar alimento, roupa, calçado, água. Então, assim, a gente arrecadou, a gente tirou duas vans de lá lotadas de materiais. Então, foi bem gratificante isso. Então, para o pessoal que quer participar do evento, saber que tem arrecadação de alimento ali na portaria, você pode doar. Tem a questão dos carros, tem as questões de você poder conhecer outros produtos, outros comerciantes, experimentar várias coisas. E tem música boa também. Tem bastante coisa legal lá também. Sim, teremos três bandas já que estão lá conosco. É importante falar, para esse evento da Brava, diferente dos demais, a gente tem arrecadação de dois quilos de alimento, ou R$10,00 por carro, que vai ser Pix direto no QR Code do Fundo Social lá. Então, a gente já tem três bandas confirmadas. A gente está vendo se ainda tem um espaço, porque tem o pessoal querendo participar lá. Mas a gente vai sempre estar divulgando também, com os horários, tudo que vai estar rolando lá. Tem bastante coisa. Tem brinquedo para as crianças, poderem estar lá se divertindo gratuitamente. Então, o evento é para toda a família. Que legal. Qual que é o horário? Você sabe de que horário? O horário começa às oito da manhã e efetivamente às quatro horas da tarde a gente está encerrando. Porém, a gente sabe que ele acaba se estendendo um pouco mais, porque o pessoal gosta de ficar lá. É, o pessoal fica lá tomando uma cervejinha, né? Já falamos com as bandas lá que tem que ficar com o pessoal. Enquanto tiver gente, vai ter música rolando lá. Legal. Eu participei de um que estava tendo aquele concurso das pin-ups, né? Até a Malu, a Malu, ela tatuou aqui em cima também. Ela participou. Foi bem bacana ela também. O legal é que tem outros tipos de eventos que vocês podem ir modificando mensalmente, né? Às vezes você pode colocar alguma coisa mais temática também. Sim, a ideia é essa, assim. Para a gente não cair naquela mesmice, que é, por mais que seja bacana, você sempre está fazendo as mesmas coisas. Então, a gente sempre procura trazer coisa nova. Então, no mês da mulher, no mês das crianças, procurar trazer coisas temáticas. A gente também tem ideia aí de trazer o pessoal que dança algumas músicas clássicas, rockabilly, fazer um concurso de dança para o pessoal, trazer algumas bandas covers para poder fazer direcionado para isso. Então, assim, as ideias vão surgindo. E o próprio pessoal que visita o evento, eles acabam trazendo para nós também. Poxa, legal fazer de tal forma. Conheço tal banda. Traz para... As bandas nos procuram para poder estar indo tocar. Que legal. É o que eu estava pensando, né? Acho que você percebeu, a gente é um canal meio nerd. Já teve algum mês que vocês fizeram alguma coisa voltada para esse mundo? Sim, já tivemos. Na verdade, assim, tinha um comerciante que ele trabalhava com todo esse universo geek. e aí a gente estava fomentando. Ele chegou a fazer dentro do nosso evento um evento temático para a gente testar como era. Mas aí, por questões de trabalho dele, ele acabou não conseguindo estar conosco. Mas a gente sempre quis trazer junto. Eu acho que só tem a agregar, sabe? Todo tipo de ação que a gente faça. Principalmente o que é diferente, o que é novo, atrai olhares diferentes para a gente poder fazer. Então, estamos abertos aí para poder trabalhar de todas as formas. Colocar uns batimóveis lá, né? Sim. É legal. O Herb, alguma coisa assim. É bacana. A gente vem a alguns eventos que a gente vai, né? Sempre tem uns dois ou três carros ali, mas se a gente conseguisse encontrar os colecionadores ou o pessoal colocar bastante acervo num lugar só, eu acho que ia chamar uma galera. Sim, sim. É, para vir em amarelo, né? Legal. A gente conseguiu trazer lá. É que assim, é difícil de você conseguir conciliar as datas. Eu já tentei trazer Speed Racer, o próprio carro do Batman que estava vindo. Tem um rapaz que tem uma réplica do DeLorean. Então, assim, trazer essa nostalgia mesmo, eu acho que é bem bacana. Ainda não conseguimos, mas uma hora a gente consegue. Legal. E quando conseguir, o canal podcast vai estar lá para fazer um videozinho lá, bem bacana lá com vocês também. Vai ser maneirinho. Eu acho que chegou num momento legal para a gente começar a falar sobre os... Gosto falou, eu não tenho equipe, eu tenho parceiros, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre esses parceiros, quem que está te ajudando aí por trás, quem que são os colaboradores, que a gente vai trazer uma galerinha aqui para conversar com a gente também. Sim, sim. É o que eu digo, ainda bem que a gente tem pessoas bem engajadas lá, os nossos comerciantes que estão, são firmes, passa chuva, passa sol, eles estão conosco, tá? E a gente sempre teve essa intenção de trazer um volume grande, de trazer bandas para tocar, porque antes a gente tocava muito playback. A gente sabe que quando traz banda, a gente consegue trazer um público maior, as pessoas gostam mais, fica um evento mais interativo. E aí eu fiz a proposta para um dos meus parceiros, o pessoal da Arcangel, tem tudo a ver vocês do lado, banda tocando, a gente rolar aqui, fazer mesmo um domingo feliz, alegre, com toda a família, e os caras toparam, né? Doido eles, toparam. Então, desde então, assim, eles vêm trazendo sempre uma banda, eu trago também uma banda pelo evento para a gente poder tocar, esse deste mês, nós teremos três bandas já confirmadas por conta do tempo que é maior, mas, assim, os caras estão comigo em todas aí. A gente estava aqui nos bastidores e eu já estava negociando com eles outras coisas para a gente poder fazer, porque é isso que faz o evento crescer, é a gente trazer novidade, é ter pessoas que queiram e tenham a coragem de desbravar isso daí, tá? Porque é muito fácil a gente estar indo visitar um evento. Você construir um evento do zero não é nada fácil. E não é nada fácil. E eles já estão comigo aí, sei lá, uns oito anos pelo menos aí, então, está quase desde o início da nossa trajetória. Então, eles pegaram os momentos ruins lá de chuva que quase não tinha ninguém, que não sabiam quando prender e estamos aí. Graças a Deus, assim, eu vejo não só eles, como nós temos outros parceiros que estão lá desde o começo também e eu vejo, assim, no olhar deles, a parceria, e o interesse, não só financeiro, mas o interesse de que a nossa cidade construa esse evento não só para nós, mas também para as próximas gerações. E eu sempre falo em todo evento. O evento não é a do Donizete, o evento é nosso. Quem constrói são as pessoas que estão lá junto. Eu quero um dia poder estar indo visitar também o evento. não só organizar, mas que as gerações estejam lá, fazendo, que tomem frente e que siga e que aquilo ali seja patrimônio do município. Engrandece a cidade, engrandece a cultura, né? Sim. Muito legal o comércio. E eu gostaria de chamar vocês aqui para a gente bater um papinho e aproveitar para me fazer um pouquinho mais do jabá deles. Pessoal, vamos ficar de olho em todos os comerciantes locais, tá? Engrandecer o comércio local. Arcângel é uma cervejaria de Arujá. Eles têm vários tipos de cerveja e chope artesanais e a gente vai visitar os melhores lugares que são parceiro deles, hein? Então, a Arcângel indica, a gente segue e tem vários lá no nosso canal também. É isso? Ó, tem um banquinho ali, se quiser pode botar outro banquinho ali também, já senta junto. Vamos bater um papo aí. Ó, microfone já puxa mais perto. Muito bom ver vocês aqui novamente. Igualmente. É. Mais de volta. O pessoal, eles são legais porque eles fazem a gente invadir os lugares e a gente falou, vamos fazer vocês invadirem o nosso podcast hoje também, né? Boa. É? Eu acho legal, assim, é o que eu falo, assim, são parceiros, irmãos mesmo que a gente vem construindo e graças a eles também a gente consegue trazer. Hoje a gente tem o Quintal do Barril também que é um parceiraço nosso aí. É tão doido quanto eles aqui também pra encarar esses nossos desafios aí que a gente vem trazendo pra cá. Legal mesmo. É isso aí. Vou molhar o bico. É? É boa, é boa. Pode experimentar isso aí. Então, é legal porque daí a gente faz uma corrente de conhecimento, né? A gente já trouxe eles aqui no nosso programa. Quem tiver curiosidade também vai estar na descrição aí o vídeo deles. A gente trouxe o pessoal do Quintal que eles indicaram pra gente também. A gente trouxe... É? A gente não trouxe ainda o Lacali mas a gente já visitou o Lacali e eles vão vir aqui também. A gente já trouxe a banda Metamórficos que a gente viu tocando lá no evento também. E a gente trouxe também a cantora Sil que a gente... Não foi eles que indicaram mas a gente viu ela tocando lá e a gente falou nossa, essa mulher canta bem. vamos trazer ela pra cá também. Legal. Ficou cara de beijos? Não. A última banda que tocou lá a Rose. A Rose já tocou já tocou no evento ainda não. Vamos ver. Há uns 5 anos atrás ela tocou com a Mosco lá também. Lacali é bacana trazer. É, né? Acho bacana porque... Nossa, o cara dá pra ver só não... A comida mexicana dele é top lá também. Um pouquinho de conversa com ele já deu pra ver que conhecimento tem a Rudo aí também. Tem a história. São 10 bravadores de Arujá aí, né? É, vamos trazer. Eu já vi que tem o canal lá de Arujá Indica a gente é de São Isabel mas a gente é tudo junto aqui. Não tem essa de competição não. Vamos indicar todo mundo aí conhecer todo mundo aqui também. Inclusive, no nosso evento um dos maiores públicos é do município de São Isabel. Olha que bacana. Assim, os caras daqui são parceiros demais nossos lá. Importante dizer isso daí. Você falou do motoclube tem bastante motoclube aqui também. Eles colou em bastante eventos também é legal. Teve ano passado inclusive o aniversário de um motoclube foi no evento também. Sim, fizemos lá. Fiz uma parceria junto. Então teve também a questão que você estava falando com o dono de eventos temáticos e tudo. Teve aniversário, teve da PNAP. Teve um concurso de cosplay pequeno ali. Foi? Não foi tanto? que é o que nós fizemos. Então sempre tentando inovar fazer alguma coisa diferente ali também no evento com parceria de todo mundo que participa ali desde o começo a gente não estava no comecinho mas um pouco depois a gente entrou e o evento só foi crescendo quando a gente veio aqui no podcast a gente falou no primeiro mês que a gente foi lá a gente quase não vendeu nada e depois foi aumentando o público o público foi conhecendo e foi só melhorando. Hoje em dia os eventos mesmo lá da Praça do Coreto que são os mensais ali já está cheio também está bem movimentado está bem legal. Legal. A gente levou naquele evento a gente levou a asinha de anjo fez um sucessinho lá também na barra de vocês. Então o pessoal está pedindo essa asa aí novamente aí. É então o pessoal está pedindo né? Não o pior o pior é que eu peguei emprestado eu nem contei isso para ninguém só eles sabem eu peguei emprestado do teatro aqui em São Isabel eles fazem a peça Paixão de Cristo todo ano então eu peguei do anjo lá peguei emprestado e levei lá para tomar uma cerveja e gravar vídeo. Agora está bom né? Está tudo tranquilo. Mas pode pegar e pensar de novo. É esperar de novo mas tem que esperar de novo Paixão de Cristo só na Páscoa. Porque daí eu posso falar parece que já usaram né? Eu gosto de saber de perrengue vamos falar de algum perrengue que aconteceu nos eventos aí pode ser com vocês ou pode ser alguma coisa que você lembre aí Donizete. O maior que teve aí ultimamente foi aquele que a gente acordou de madrugada com um prazo de chover e a gente não sabia se ia para o evento se não ia e o Donizete mandou uma mensagem e já está cancelado mesmo assim foi uma galera o tempo abriu e foi uma galera lá e é pois é acho que de perrengue normalmente é isso daí a gente conta muito com o tempo e eu sou o primeiro a não querer cancelar evento então eu já aviso todo o pessoal a gente só cancela se estiver chovendo na hora do evento mas parece que é brincadeira nesse que eles estão falando aí assim a gente costuma sair lá 5 e meia 6 horas da manhã o pessoal já está com tudo arrumado para já partir para o local e eu fiquei aguardando 4 horas da manhã uma chuva torrencial 5, 6 o pessoal mandando mensagem quando deu 6 e 15 eu falei não dá para seguir o evento vamos ter que cancelar porque tem energia tem tacho que frita pastel então é um perigo mas foi eu falar para o pessoal o céu começou a abrir foi cancelar o evento e eu publiquei na hora eu já coloquei nas páginas o evento está cancelado por conta de fortes chuvas e tal tudo mais e aí quando era acho que umas 8 e meia 9 horas da manhã o pessoal me ligando falou olha tem ninguém aqui mas a gente está na praça aí eu fui lá recepcionar o pessoal falei gente não teve e o pessoal estava lá tomando cerveja fazendo churrasco falou não o evento é terceiro domingo você estando aqui ou não estando falei ótimo então perfeito então a gente por isso que eu eu falo sempre pessoal a gente tem sempre que procurar fazer o evento passa chuva ou sol é marcar mesmo o território e tal e nesse dia a gente tinha fechado com o Jezer veio aqui do Mertamórficos só que ele era foi ele e mais um rapaz o baixista e eu esqueci de avisar ele que não ia ter o evento e ele apareceu lá aí me ligou falou o Flerso não tem o evento não tem ninguém aqui cadê você? eu falei não o evento foi cancelado esqueci de avisar pô meu e agora tá cheio de gente chegando aqui um monte de carro chegando e agora o que eu faço? eu falei não tem que fazer nada a gente acertou uma coisa eu vou honrar mas não tem evento pode ir embora aí eu acho que o Dona Izete apareceu lá e ficou com o pessoal que apareceu lá mas aí fizemos um mini evento então faltava ele montar ali a banda na rua na praça já monta ali mas assim desde que a gente começou a fazer esse evento que a gente começou a participar acho que foi cancelado acho que uns dois eventos três no máximo mas por causa de chuva mesmo forte e essa vez que parou a chuva outras vezes que ficou então assim é difícil teve um evento que a gente lembra a gente tava previsão de chuva teve o evento a gente fez o evento inteiro a gente é sempre o último a ir embora porque o pessoal fica ali tomando cerveja então a gente sempre é o último a ir embora acabou o evento a gente guardou tudo pôs as coisas no carro começou aquela pancada de chuva então cara as coisas dão bem certinho e tem uns também que você tá guardando as coisas no carro com a chuva nas costas já passamos aqui uns dois desse que foi sufoco pra eles até pode ser não ser como perrengue mas assim não uma nem duas vezes assim eu procuro encerrar o evento às três horas da tarde mesmo do coreto lá seguir até mesmo pra gente poder cumprir todo o ritual do pessoal liberar a rua e tal tudo mais e por várias vezes eu vou encerro espero o pessoal terminar eles ficam atendendo o pessoal lá com o chope lá e tal eles tem a tenda deles com as mesas e cadeira vou pra casa guardo as coisas aí eu falo vou buscar um pãozinho agora lá na padaria chego cinco horas da tarde tá o pessoal todo mundo lá gente o evento acabou às três cinco, cinco e meia e o pessoal lá se divertindo bebendo então isso é bacana sabe que legal isso até o último cliente é isso é e muita gente às vezes nem pensa nisso fala assim ah o evento é da das nove das oito das oito até as quatro então é ali tá tudo tranquilo mas o tanto que vocês tem que trabalhar antes e depois né o pessoal não pensa nisso a preparação começa assim um dia antes não falo fazer cerveja e tal que é mais mas a preparação separar equipamento os utensílios aí desde um dia antes de manhã carregar o carro essas coisas tem que tá tudo certinho montar todas as barracas tem que ter um engajamento tem que gostar do que faz lá mesmo mas é muito bacana vocês já estiveram lá sabe que é um evento assim pra toda a família cara e normalmente vocês fazem parceria com prefeitura alguma coisa assim? hoje a prefeitura de Arujá essa nova gestão eles são assim mais do que um parceiro sabe eu acho que eles estão no evento mesmo o próprio prefeito antes dele se tornar prefeito ele já visitava algumas vezes o nosso evento e numa dessas conversas antes mesmo de eu saber que ele ia novamente sair a candidato ele falou que indiferente dele ganhar ou não que ele estaria saindo como candidato indiferente dele ganhar ou não ele gostaria de poder ajudar de alguma forma porque aquele era um evento que não trazia só público mas trazia prefeitorias era um domingo onde tornava o espaço diferente e aí desde então com essa nova gestão dele assim poucas vezes eu fui em algum evento que tem toda a estrutura que nós temos lá sabe e era o que eu estava falando no começo de assim quase todas as secretarias elas dão todo o apoio desde serviço fornecendo energia pessoal de saúde fazendo a gente já fez campanha de vacinação lá junto mais de 600 pessoas vacinadas lá contra a gripe então assim a gente procura fazer algumas campanhas o pessoal do desenvolvimento econômico traz junto a feira do microempreendedor que é fomentar mesmo novos negócios sabe o evento ele é para unir as pessoas é para agregar e também para desenvolver a região então assim a feira do microempreendedor hoje tem várias ações que são feitas sabe o pessoal da cultura que consegue disponibilizar para a gente o caminhão palco que é difícil também de você ter assim toda a região a gente tem um caminhão que hoje proporciona é o que a gente consiga trazer bandas para tocar porque ele tem todo o aparato a banda ela vem com o microfone e os instrumentos pluga e toca então você não precisa de ter toda aquela parafernália para poder estar trazendo sabe então assim e todas as outras secretarias o turismo também está conosco lá então a gente consegue fomentar a gente faz parte aí de uma de uma rede que nos apoia bastante hoje a gente por isso que eu falo que hoje a gente está bem tranquilo quanto a gente está desenvolvendo e fazer com que os eventos sejam cada vez maiores legal a gente não não tinha o palco nada tentou pôr banda no coreto ali mas os carros ficam na rua então ficava meio longe o som não ficava legal e aí a banda ficava longe de todo mundo não ficava legal aí muitos eventos acabaram não tendo banda também porque não ficava mais um som ali que tocando mas não não tinha toda essa estrutura né então o evento foi crescendo muito até essa parte de alimentação e tudo também tinha quando a gente começou tinha gente o churros e o pastel que é que está desde o início também e tanto que a gente tentou colocar lanche colocar coisa porque pra gente também como uma cervejaria ali é super importante né faz o pessoal sentar ali comer tomar uma cerveja que a gente quer né e tentou de tudo quanto é jeito o Doni falava sempre pra gente trazer tanto que a nossa esposa teve uns meses que fizeram hambúrguer pra pôr lá e tal no começo também a gente fazia umas porçõezinhas no tacho lá o disco de arada o disco de arada a gente tentou fazer porque a gente queria fazer o pessoal sentar ali ficar aí agora que o Rafa tá lá com o quintal do barril também que ajeitou essa parte também de alimentação Lacali também de um tempo também já faz um pouco mais de tempo e então é legal que o pessoal vai ali curte o evento curte a música curte os carros as antiguidades ali tem uma comida boa tem a cerveja boa tem tudo assim então o pessoal vai e fica almoço come alguma coisa ali de almoço por isso que acaba indo embora até mais tarde aí a banda tá tocando até a banda parar de tocar fica um pessoal lá também então melhorou muito a própria estrutura do evento e outra coisa também pra gente também muito satisfatório porque muita amizade que a gente faz a gente não só trabalha a gente fica ali atendendo o povo mas assim é bate-papo você sai vai conversar com um conversa com o outro isso é muito gratificante a gente sempre faz amizade contato troca ideia quando você pensa o evento já tá acabando e você quer ficar mais um pouco e não dá mais na verdade que legal e eu vi que tem eu gosto que falou tem bastante família tem bastante criança lá tem bastante variedade eu perguntei esse negócio da prefeitura porque eu realmente vi alguém do SUS lá trabalhando no dia que eu tava lá daí eu falei assim deve ser alguma coisa da prefeitura ou deve ser uma clínica mas eu imaginei que era da prefeitura mesmo tem as duas coisas tem a clínica também tinha massagem aí eles fazem massagem também do microempreendedor que legal então eles oferecem lá os seus serviços e produtos é bem legal dá pra você ir pra todos os lados você falou né tem a parte da comida tem a parte da exposição tem a parte das barracas é bem legal o que eu queria falar também pra quem quer participar como como empresa seja pra ajudar de alguma forma ou seja pra pra tá mais presente um jeito de conversar com você pelo Instagram do Antiguidades pelo próprio Instagram do Encontro Mensal de Antiguidades a gente consegue entender a forma que a empresa quer ajudar e a gente tá lá pra pra poder fomentar isso tá certo vou aproveitar que a gente falou do Instagram vou falar se vocês não seguem eles vocês tão buscando se vocês não seguem a gente canal podcast no Instagram vocês também tão buscando se você não segue a Arcanjão Beer também tá errado tá errado isso aí né eu queria puxar uma perguntinha aqui algumas já foram respondidas eu roubei aqui a pergunta do não isso aqui você que me falou mesmo do Renan mate ele queria saber quanto será a entrada para o evento você falou que é dois quilos ou dez reais de apix pro fundo social por carro por carro que tá entrando ali né por carro não é por pessoa se você entrar a pé não vai pagar nada tem gente que não vai pro carro antigo ali né que não vai ali expor o carro que para nas ruas do lado e vai pro evento pode doar também chega chega com a sacolinha claro bastante lá inclusive tem muita gente que vai lá ou vai junto com outros e eles vão doam alimento assim pela causa social mesmo não é só pelo fato de conseguir ter acesso até mesmo porque o espaço ele é aberto a gente só restringe mesmo a questão do número de veículos que tem que estar lá dentro dos que já estão confirmados que a gente tem os veículos que são ou temáticos ou são já confirmados que estarão lá que já sabe que vai ter que ficar em tal lugar às vezes para expor melhor tem alguns grupos de carro dos caminhões que vão ficam tudo um do lado do outro então tem que ser organizado para que fique certinho senão vai ficar um em cada canto e vai embora é verdade é bacana a gente falar assim a gente estava também nos bastidores eu estava confirmando com eles e a gente vai ter uma participação muito bacana é um pessoal do Parafernalha eles já estão conosco desde o princípio também visitando eles participam do evento ativo são o evento e eles estarão conosco lá sabe eles se colocaram à disposição para estar ajudando a gente vamos lá a gente vai fazer vai ajudar não só a divulgar também colocar toda essa parte de manobra de veículo que é o fator primordial para o evento não só ficar bonito como ele ficar funcional então eles vão estar lá conosco já confirmaram então é bem aquilo que a gente tem falado bastante aí as pessoas gostam do que do que acontece do que cerca o evento e querem estar juntos e eu acho isso fantástico certo vou puxar mais uma perguntinha aqui ó a Cíntia Maria ela quer saber se vocês fariam algum evento aqui em Santa Isabel sim apesar que aqui já tem o pessoal que é parceiro nosso que estava conosco lá é o meu irmão que comanda aqui ele não é o organizador mas ele está sempre junto mas o pessoal que já visita o evento ele sempre nos convida a gente sempre está nessa parceria aqui então assim eu acho que não fazer o evento aqui mas estar junto com o pessoal daqui para poder fazer o evento ficar maior do que já é também legal e agora já antes de fazer a pergunta eu queria pedir desculpa porque eu falei que o nosso público é bobo igual a gente o o Berzek que é o Mamute que ele já participou aqui também muito obrigado Mamute ele quer saber se você pretende chamar o Zagalo e o Silvio Santos algum dia para ter antiguidades pessoas pode fazer um sósias fazer um concurso de sósias dá para colocar lá tem pessoal lá que imita bem ele dá para levar sim já tivemos inclusive o sosias do o locutor não era do Silvio Santos era do menino que fala igual o Silvio Santos mas tinha um apresentador que é moleque que era do SBT que falava que ele era igualzinho esqueci o nome eu não sei quem estava lá Dudu Camargo Dudu Camargo exatamente falava igualzinho ele era parecido o locutor que foi um evento está vendo está vendo isso é muito bacana também esse é um eu falo que é um garoto que ele é um jovem rapaz e eu o vi dentro de um supermercado fazendo anúncio dos produtos das promoções e tal e eu estava achando que era um homem de sei lá 50 anos aquela voz grossa até que ele passou com o microfone do meu lado falando e era um menino eu falei rapaz tem um lugar que você vai se destacar lá ele foi fez com a gente fez toda a publicação lá e tal se divertiu bacana inclusive semana passada essa eu estou vendo que ele está fazendo divulgação de algumas marcas de roupa eu vi que o pessoal de terno e tal tudo mais e ele fazendo lá a locução então assim eu vejo que também fomentou para ele colocar dentro dele também e esse nicho aí de poder fazer outros tipos de divulgação porque eu vi que ele publicou que ele estava fazendo a divulgação do evento então assim eu acho que de uma forma ou outra ajudou ele nisso também e deu esse segmento para ele aí essa visão que legal no início do programa o Donizete falou que ele não gosta de falar sobre ele eu queria propor para vocês que vocês falassem alguma coisa dele para a gente deixar ele sem graça mesmo só por isso só por isso vai sair coisa ruim aqui ele né até no episódio que a gente vê aqui também a gente comentou também o Donizete o organizador do evento é o cara que faz tudo pelo evento a gente tem tentado ajudar o máximo hoje em dia e tudo mas tudo fica nas costas dele ele que organiza desde o início e a gente está lá sete, oito anos já nesse evento e quando a gente começou esse evento a cervejaria era minúscula ainda não é uma cervejaria grande mas a gente está crescendo e muito se deve ao evento a gente já falou isso para ele e tudo uma coisa que é importante até você comentou o pessoal que tem interesse uma coisa que é legal tem os comerciantes que estão ali e o Donizete que organiza que coloca quem que vai estar lá quem que não vai e ele não coloca concorrente então ele não vai colocar uma outra cervejaria ele não vai colocar outro pessoal que vende pastel outro pessoal que vende lanche tudo porque é um evento que está crescendo e tudo mas os comerciantes estão crescendo junto com o evento também então isso é uma coisa muito bacana que ajuda muito todo mundo que está lá qualquer coisa que tem ele pega manda para a gente pergunta tem isso aqui pode fazer assim o que vocês acham não é uma coisa que é imposta de jeito nenhum então é um cara que desde o começo desde a primeira vez o Pérez que eu tinha conversado com ele a primeira vez que foi lá visitar perguntou se a gente podia expor lá uma coisa que ele sempre fala que a única coisa que eu peço é que esteja em todos os eventos que não falte em evento de jeito nenhum porque é o comprometimento porque senão o pessoal está acostumado e tal e desde que a gente está lá desde os sete ou oito anos acho que teve um evento que a gente não foi que a gente tinha avisado antes que a gente tinha um outro compromisso e foi muito legal que o pessoal ia lá e ficou perguntando pô e a cervejaria não sei o que então sente falta então acho que isso é muito legal também e cara isso tudo pela organização de como o Doni faz as coisas deixa as coisas tudo transparente para todo mundo que está ali no evento essa questão de pô ele não ganhou um centavo para fazer o evento e dá um trabalho absurdo a gente tenta ajudar hoje em dia tentando ajudar de outras formas fazer arte alguma coisa também e ele que faz tudo então pô tem que falar o cara que começou isso lá atrás e que leva a gente está falando de oito nove anos já de evento quer dizer tempo pra caramba para você estar organizando uma coisa mensal é diferente de você um evento esporádico um evento anual então é um trabalho que ele tem pô ele sabe o quanto que a gente é grato a ele dá pra deixar ele sem graça não dá pra deixar ele chorar né dá pra deixar ele chorar pelo menos a gente só tem a agradecer ao Doni Veste cara porque a gente começou a ser conhecido na cidade na região muito por esse evento né acho que foi um dos primeiros que a gente pegou foi um encontro de antiguidade e foi onde a gente começou a ser conhecido só tem a agradecer eu ia comentar uma outra coisa acho que o Tônio depois vai falar mas deixa eu só uma coisa que é muito legal cara do primeiro evento que a gente foi o filho do Doni está em todos os eventos né o filho dele era pequenininho já cresceu um pouco mais agora tem um mais novo que pô foi o ano passado nessa época do ano passado vai fazer um ano agora é isso? um ano e nove meses é dois então eu lembro que era perto do aniversário dele alguma coisa assim foi o único que ele faltou né é foi o único que ele faltou quando ele nasceu é claro e pô hoje tá o filho mais novo vai no evento fica lá tá tocando a banda ele fica dançando é mó barato cara é assim é o que o Doni falou vai o sogro dele tá lá sempre também família dele direto assim é muito legal o evento totalmente família que ele mostra como né é legal você pegar as fotos do evento você vê o filho dele crescendo evolução é minha vez sua vez eu não tenho muito o que falar que vocês já falaram tudo sobre o Donizete é assim conheci o Donizete através do meu primo o Reinaldo na época apoiava ele lá e tudo mais fiz contato expulso a nossa situação pra ele que a gente tava começando na época você poderia abrir espaço e ele não pensou duas vezes chamou pra conversar e excluiu isso falou é só pede comprometimento não quis dinheiro não quis nada e desse dia pra cá a gente tenta estar junto todo do todo do todo evento agora a gente tá participando um pouco mais né porque o evento tá crescendo né então ele precisa de apoio porque até então ele fazia tudo sozinho né continua fazendo muita coisa que nossa esse cara aguenta não tem explicação ele aguenta cês não sabem são duas pessoas duas pessoas assim que eu eu já falei no primeiro podcast que a gente veio aqui que eu não posso deixar de comentar o primeiro é o Walter Negão Negão que puta sensacional e o Donizete são duas pessoas assim cara que abriu a porta pra gente que apoiou que até hoje e assim não é só a coisa do evento que cê pode contar com ele às vezes cê tá precisando de uma alguma outra coisa que tiver o alcance dele ele vai fazer e se ele não conseguir ele terceiriza eu sou bom de dar trabalho pro Zé é assim então Donizete eu só tenho que te agradecer meu pela pela força por acreditar na gente tem horas que ele empurra ele fala vai lá vai lá não mas eu sei mas isso é importante porque é assim que acontece o crescimento então em nenhum momento eu fico chateado depois a gente entende o porquê e tal e só tenho que te agradecer obrigado imagina vocês estão parcer faltou a lágrima uma lágrima éterna bota na edição aí editor você não é dessa época você não é dessa época bom eu tava aqui digitando um pouquinho aqui mas é porque eu tenho TDAH então tinha algumas perguntas que vocês tenham conversando eu tinha que falar aproveitar isso aí que você falou muito legal esse negócio não é questão de não abrir espaço pra outras pessoas é questão de não colocar concorrentes pra engrandecer quem tá com você então a gente faz isso também bastante com nossos patrocinadores se outra cervejaria chegasse e quisesse patrocinar o nosso podcast sinto muito enquanto a arcângela tá com a gente vocês não tem espaço porque é deles jamais tinha fazer isso que vai aceitar um bebe eu tenho certeza é tudo tranquilo e vocês falaram do Walter Negrão também eu queria agradecer também ele e falar que esse ano vocês ó esse mês né vocês tem dois compromissos na agenda aí o primeiro é com o Walter Negrão aqui no Taberna do Rei em Santa Isabel dia 19 e 20 é o aniversário do Taberno eles fazem sete anos daí já sabe né cerveja boa chope bom comida boa música boa vai ter a gente fazendo foto vídeo lá também no evento então cola aparece e é isso e dia 28 também não vamos perder também o encontro lá né o evento em Arujá e aproveitando que eu tô falando sobre isso eu queria falar também que mês que começou tá aí na camisa de 2015 mas quando foi o primeiro mês mês de nascimento do meu filho setembro de 2015 setembro então vamos pensar agora daqui um ano aí setembro de 2025 vai ter 10 anos do evento tem alguma coisa que você já tá pensando aí às vezes a cabeça do empreendedor já tá lá nossa com 10 anos eu vou fazer alguma coisa legal com certeza vai voltar aqui no canal né nós temos na verdade dois eventos não só os 10 anos uma comemoração do centésimo evento olha só isso nem eles sabiam a gente não conversou antes sobre isso esse é o que eles falaram que eu vou empurrando pra ele vai ter dois eventos né galera que legal pra gente poder desenvolver coisas bem bacanas legal setembro né que dia que é os filhos meu segundo filho é do dia 13 de setembro eu sou do dia 15 esse que eles falaram que corre lá desde pequeno ele é de dezembro mas os dois já estão já são do evento já faz parte são os mascotes quando não aparece todo mundo cadê cadê é tá lá junto ah e outra coisa o sogro do Donizete é cliente fiel tá lá direto na barraca dançando e tomando cerveja ele é o que puxa lá o enredo próximo evento vocês apontam quem é ele que eu faço uma fotinha dele dançando ele vai gostar né mas é legal aproveitar então antes da gente chegar nos momentos finais tem alguém que você precisa falar alguém que você precisa agradecer alguma coisa que vai ficar muito brava se você levantar dessa mesa sem falar sobre o momento o momento tá chegando cara sempre primeiro lugar a minha família com a minha esposa que sempre esteve me apoiando isso que a gente fala mesmo assim quando a gente traz pra dentro de casa é um sacrifício que a gente faz também sabe você estar fora de casa no domingo todo saindo cedo ainda levando uma criança junto com você então assim cara só tenho a agradecer minha esposa Adriana que tá sempre me apoiando lá nas loucuras a minha família em si meu sogro minha sogra minha cunhada minha filhada que é minha filha e também estão sempre juntos os meus irmãos minha mãe com 86 anos também sempre que pode tá lá então eu acho que em primeiro lugar sempre a família eu tenho muito a agradecer a parceria que eu tenho com todos eles esses meninos aqui são assim sem palavras eu efetivamente tudo que eu posso poder proporcionar de indicação pra eles fazerem hoje em dia eles estão fazendo eventos da prefeitura sabe assim eles estão desbravando outros mundos aí que é bem bacana e aí eu tenho junto com a prefeitura que me apoia bastante eu tenho a Flávia Sanches que ela era da Secretaria de Desenvolvimento que quando eu passei pra ela a ideia da gente estar junto poder fazer ela também abraçou a causa e tá comigo lá desde cedo também fazendo agora ela se afastou por conta de candidatura mas assim ela continua estando sempre dando apoio moral pra gente você vê que ela quer que o evento também cresça ela é moradora nós somos moradores de Arujá a gente gosta de estar lá a gente gosta de trazer as pessoas pra cá sabe então assim a união acho que de todos se eu for nomear aqui eu vou acabar esquecendo de nomes então acho que eu preciso agradecer a todos que acreditam no evento que querem e que gostam de estar lá e assim sem fronteiras mesmo a gente tem Arujá toda essa galera que ajuda a gente tem Santos Isabel eu tô até brincando que eu tava falando ontem a gente tem eu tenho um amigo pessoal meu aqui que é o Toninho ele é restaurador de carros e aí eu passei uma missão pra ele impossível lá dele ser um artesão pra fazer os nossos troféus desse evento e ele abraçou de primeiro entendeu a ideia que eu queria já pegou eu pedi pra esses meninos aqui buscar lá uns apetrechos pra mim buscou levei pra ele ele tá fazendo e tá assim super empenhado então assim é muito bacana ver esse tipo de acerto então essas pessoas cara eu não posso esquecer jamais meu irmão que sempre que precisa o carro tá lá é o carro madrinha do evento então assim cara não dá pra nomear são todos os que participam lá mesmo é uma grande família legal você falou sobre o troféu eu fiquei um pouquinho curioso aí como que como que é não vou querer tanto spoiler assim não tá mas eu quero saber como que é a premiação é votação como que funciona assim pro pessoal nós vamos ter algumas categorias para este evento agora de julho da Abrava do calendário Abrava então nós vamos ter lá a premiação sempre primeiro segundo e terceiro lugar maior distância percorrida confirmada então na portaria quando for o veículo tem que ser usado né o carro tem que vir de longe tem gente teve ano passado a gente teve gente que veio do Rio eu tive carro que veio do Paraná então se embora ele seja um evento estadual muitas vezes tem gente que tá tá em São Paulo tá viajando e sabe que tem e vem participar então é bacana isso então a gente vai ter maior distância percorrida maior equipe e veículo mais antigo tá então a gente vai ter essas três categorias primeiro segundo terceiro colocado que legal e é um troféuzinho que eu acho que vai ficar bem bacana eu não vou pegar o spoiler mas depois que a câmera desligar eu pergunto a gente não viu o troféu mas a gente sabe a ideia que a gente tinha sabe o que que tá usando pra fazer o negócio vai ficar bem bem legal diferente assim que legal e vocês vão tá lá né vão tá lá né dia 28 né com certeza o show tá pra minha conta e outra coisa também antes de acabar antes de finalizar queria também parabenizar o evento acredito bastante quero que cada ano tenha mais sucesso tá eu acho que é muito importante principalmente pela questão de arrecadação de alimento né uma coisa muito bonita que tá acontecendo é um evento que engrandece muitas pessoas e se precisar aí de ajuda em divulgação essas coisas a gente tá aqui também o canal tá tá sempre junto e obrigado a Arcangel também por acreditar na gente por indicar pessoas incríveis sempre pra gente conhecer e é isso então muito obrigado também quintal do barril porque eu já vou comendo um pouquinho mais você pode falar o que você quer aproveitar também você falou do quintal do barril nesse evento a gente vai tá vai ter praça de alimentação ali como o Daniel comentou a praça de alimentação vai tá com o Rafa ali que é do quintal do barril o Lacalle a gente com a cerveja o Rafa vai tá com todo o cardápio dele lá também então vai ter comida boa que vocês conhecem muito boa de qualidade vai ter cerveja vai ser bem legal assim o evento então tem toda essa parte de antiguidade dos carros tem essa parte de praça de alimentação como o Daniel comentou também tem a parte de brinquedo então vai com criança que é tranquilo o ambiente é é sensacional assim nunca teve nenhum tipo de confusão em nenhum evento isso é bem bem legal de falar assim que é totalmente família então pô desde que a gente tá ali a gente não viu ninguém levantando a voz com outra pessoa sabe sempre foi um ambiente excelente e esse aí que é no centro de eventos ali que é maior que vai ter esse espaço pra criança brincar que vai ser do lado da praça de alimentação então pô leva a criança leva a família que vai ser bem legal um evento espetacular assim é isso é isso então mais uma recomendação vai conhecer o Quintal do Barril a minha recomendação é o Pastrame já tem vídeo lá no canal também tem vídeo no Instagram é a bolota de tem a de bullet pork né ele fala bullet pork muito boa e vai colar no eventos também a minha recomendação a da Arcangel é o Witch Beer tá segundo colocado no campeonato paulista na Copa Paulista de cerveja então ó o bagulho é bravo né os caras os caras bravas a primeira vez que participou já ganhou o segundo lugar e assim também Sobram tem um tempinho lá e tal vai lá conhecer o Lacali lá também que vale muito a pena é e o meu é a quesadilla do Lacali nossa e aquela bebidinha lá como é que chama? é agora não vou lembrar não é chope com pimenta chope com pimenta e pede pra ser da Arcangel é um gostinho de tomate e assim legal a gente falar também que é lata a gente falar também que nesse evento a gente vai estar com algumas novidades ali também né a gente vai estar servindo algumas novidades Michelada Michelada além das cervejas que vocês já estão acostumados nós vão ter novidades lá também então vai lá conferir pode falar né é novidade tem que descobrir né tem que ir lá quem sabe será que é uma asa? é legal a gente falar também uma coisa que a gente tá esquecendo aqui a gente tem a doação de alimento veículo entrou lá pega o cupomzinho que a gente vai sortear muito brinde tem bastante parceira aí querendo inclusive a Arcangel né acompanha as nossas redes sociais também que no meio do mês aí vai ter sorteio também o pessoal ir lá retirar no dia do evento não tem aquele cara que você falou que adesivou lá o carro da Arcangel manda ir lá no evento também estacionar do lado do lado então assim acompanha aí que durante o mês a gente vai soltando as coisas as novidades quem vai tá lá no evento também né o pessoal que vai tá lá a gente vai fazendo alguns sorteios vai fazendo algumas promoções aí também pro pessoal ir acompanhando então acompanha a gente a gente vai divulgando e vamos saber tudo que vai acontecer até lá é isso então muito obrigado você por ter com sentado aqui na nossa mesa aberto seu coração sua fala e sua timidez pra falar com a gente foi muito bom o papo é sua câmera é aquela ali pode dar um tchauzinho final ali tamo junto obrigado pessoal uma boa noite e muito obrigado pra você que tá escutando até agora já deixa o like se inscreve no canal e eu amo vocês se você deu o like se você não deu o like eu não amo você não é isso muito obrigado valeu tchau tchau